E aí traders, tudo bom? Eu me chamo Erivani, sou aqui de São José do Rio Preto Eu vim procurar ter resultados como Day Trade na Bolsa de Valores E aí eu procurei a Prosperas aqui de São José do Rio Preto Fiz o curso presencial, porque pra mim online seria mais difícil E indico a qualquer um de vocês que estejam vendo esse vídeo De manhã, à tarde, cedo Pode procurar a Prospera Abaixo desse link aí vai estar o e-mail pra contato, telefone, a rede social E aí vocês podem estar procurando a Prospera Que sem dúvida, elas vão te pegar na mão e vai conseguir te ajudar a ter resultados na Bolsa de Valores E é isso aí, qualquer dúvida, entre em contato com o Marcelo da Prosperas ou Luiz